Agora chegou a sua hora de participar aqui do Gazeta News. Mande por WhatsApp um vídeo com uma reclamação aí do bairro onde você mora. O Gazap de hoje vem da Zona Leste de São Paulo. Olá, boa tarde. A Luciana Alcântara está preocupada com a situação de uma árvore ali na região da Vila Prudente, que está tombando e até em meio à rede elétrica. Estou denunciando uma árvore aqui na rua Padre Faustino, que fica aqui na região da Vila Prudente. Ela está tombada, quase está pegando na fiação e está quase entrando na casa do vizinho aqui. E o chão também está todo levantado, as raízes estão todas levantadas. A subprefeitura da Vila Prudente explicou que vai fazer uma vistoria ali no local até hoje, sexta-feira, para constatar a necessidade da poda da árvore. E daí depois o serviço vai ser incluso na programação de atividades. Se você também tem um problema perto da sua casa e quer tentar resolver, então grave o vídeo e mande aqui para a gente. Não se esqueça de deixar o celular na posição horizontal. O número você já conhece. É 11 aqui de São Paulo, 991616121. O passo a passo está no nosso site. Então, participe! Tchau! Tchau! Tchau!